Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Serenha Blocks Games, hoje trazendo mais um Jogos de Mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blocks Games. E hoje com o pai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blocks Games e hoje a gente está aqui para ajudar a Patrulha Canina. Isso aí. E a Patrulha Canina está estranha, gente. É, gente. Eles estão malvados, será que a gente vai conseguir, gente? Ah, não sei, mas para a gente conseguir, o que a gente tem que fazer, a galerinha? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o Like Blocks! E deixar o Like Blocks! Não esqueça disso não, gente. E aqui tem uma bola, será que pode ajudar a gente? Não é. Deixa eu ver. Ai, gente. Ai, papai, papai, deixa eu deixar. Eu não vi, não. Papai! Eu vou destruir tudo. Ai, ele me atropelou. Meu Deus, papai. Papai, papai, eu acho que isso daí... Papai, eu acho que isso não vai ajudar, papai. A gente vai ter que entrar mesmo. Não tem jeito. Vai, abre, abre, abre. Isso, isso. Ai, tá bom, tá bom. Não, 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 não. Vovó, alguém abre para mim? Eu não entrei, gente. Eu vou fazer assim, gente, para nunca fechar. Fecha, não é assim. Vamos, gente. Gente, peraí, e essa escada? Eu acho que é porque pode entrar lá pela escada também. É, o negócio é mais rápido, Serena. Nossa, é, vai ser muito lento. É, vamos, vamos, vamos para aqui mesmo. Aí. Gente, olha quem tá aqui. É o, é o, como se fala? É o Raider. Ah, é o Raider. Oi, Raider. Oi, Raider. Ai, ele me transformou em Patrulha Camina. Gente, ele tá malvado. Gente, escreve aí nos comentários. Qual é o seu favorito? O seu, a sua patrulha, a sua... O seu cachorro, o favorito. A minha é Everest. A minha é Everest. A minha é Sky. Ah, a minha é Marshall. O Marshall, o vermelho? É. Gente, vamos entrar em qual primeiro? Eu pensei que o papai ia falar o azul, eu esqueci. Vamos entrar na rosa. A rosa é o quê? A rosa é a Sky. Vamos lá, Sky. Sky é a minha segunda favorita, não sei o nome dela. Raider, pega a gente. Vamos. E agora, gente? Sky. Sky. Ai, a gente precisa descobrir. Nossa. Sky tá feia, hein? Gente, precisa de um martelo. Martelo aonde? Ah, tá. Deve ser ali. Aqui tem uma chave, ó. Branca. E você pegou, papai? Tem que ir usar onde? Não sei. Ah, eu sei. Eu sei. Aqui em cima. Vem pra cá. Vem, papai. Aqui, nessa porta aqui. Vem aqui. Ah, ela tá vindo atrás. Vem, vem. Aonde? Vai. Abre aí. Usa aí, usa aí. Rápido. Pronto, peguei. Vamos, vamos. Ai, é tudo aqui. Ah, vai. Ah, vai. É, eu tentei mesmo. Ai, meu Deus. Pula, pula. Matou, mamãe. Ela me matou. Vai, Sally. Abre o quê? Ai, é porra. Pronto. Beba o osso pra ela. Aqui, conseguimos. Ah, é. Conseguimos achar um osso, gente. Ah, será que é comigo? Não, eu vou ter que fazer tudo. Não, mamãe. Não, mamãe. Peraí, peraí. Vem cá, mamãe. Vem cá, vem cá. Vou ter que fazer tudo. Não, não. Precisa não, precisa não. Vem, vem, vem. Cuidado, ó. Vai. Ah, valeu. De nada, mamãe. Agora vamos pra Everest. Papai. Quase que eu não me matou. Não, você perdeu o dano. Vamos pro próximo. Gente, agora vamos pra Everest. Minha favorita. Essa daqui. Cuidado. Essa daqui. Vem, papai. Ai, Everest. Ai, Everest. Ai, Everest. Ela já tá... Nossa, ela já tava aqui, gente. É, eu tomei o cesto. Ela tá aqui já. Vem. Ai, meu Deus. Ô, gente, a gente precisa de uma tocha. Tocha? Tem aqui? Não. Precisa de uma tocha pra descongelar o bloco de gelo, gente. Vamos procurar. Não, não. Será que tem? Ai. Ah, tá aqui, aqui. Ai, aqui. Achamos. Achou? Aham. Cuidado, cuidado com ela, hein. Ai, meu Deus. Ah, mas você pegou também? Não. Você pegou, já foi. E agora, precisa fazer o quê? Descongelar o osso aqui. Ah, não. Agora eu tenho que acender a tocha. Tá lá, tá lá no final. Eu vi. Tem uma fogueira. Vai lá acender. Ai, que susto, mano. E ela passou. Eu acho que ela não me estive. Eu fiquei aqui escondido. Ela tá do gel. Só que ela me vê. Pronto. Ai, meu Deus. Coloquei em fogo. Cuidado, Sarinha. Ela tá aqui. Mas ela não se vê, não. Ai, cuidado. Cuidado. Pronto. Vamos, vamos. Pega, pega. Peguei. Eu não peguei, não. Cadê? Pega, pega. Calma. Descongelou. Pera aí, eu vou descongelar. Vai descongelar, Sarinha. Descongela. Pera aí, pera aí. Por favor, por favor. Vai, pronto. Vai, vai, vem. Peguei. Peguei. Vamos, vamos. Vem, vem, vem. Aqui. Ai. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vai. Vamos. Ai. Agora, agora, deixa eu ver. Depois da Sky e da Everest, meu favorito é o vermelho. Então vamos nele. Vamos. Ai. Ai, o raio tá aqui. Ai, voltei pra Sky. Pegou. Eu consegui ir pro vermelho, gente. Eu tô pra Sky, gente. E agora? Ai, voltei. Pro vermelho? Ai, eu me esqueci. Isso, Marshall. Marshall. É o branco e preto, né? É, é. Vamos. Ai, gente, olha o Marshall ali. Nossa, tá feio, hein? Tem um negócio aqui, ó. Ele tá na ROM. O que que é isso? Não sei, papai. É que tá meio difícil, hein? Olha o chapéuzinho dele que tem aqui. A gente tem que subir a escada, será? É, tem um botão verde ali, ó. Vermelho. Eu liguei aqui. Apertei o botão vermelho. O botão, gente. Eu também apertei o botão. Agora eu já consegui. Ai, abriu aqui, olha. Ah, tá. Eu peguei o chitou. Aqui, consegui, consegui. Consegui. A garota já tinha o chitou. Ela nos ajudou. Ai. E onde você tá, Sarinha? Lá em cima, tem que clicar nesse botão aqui. Pronto, cliquei, abriu. Que botão? É esse daqui. Calma aí, calma aí. Eu tô perdido. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Tá com o chitou? Calma aí, calma aí. Não tem chitou, não. Ah, vem, mamãe. Aqui, aqui, aqui. Peraí. Peraí. Ai, pô, garota. Ai, meu Deus, me bugaram dentro do carro aí. Pega o chitou, Sarinha. Morri. Eu já peguei o osso. Mas pra ajudar a gente. Pra gente conseguir pegar o osso. Ué, você não tinha pegado? Ai, a menina me ajudou. Não, eu não peguei ainda, não. Sim, então, essa menina também me ajudou. Ai, morri. Aonde pega o chitou, gente? Ai. Peguei o chitou, e agora? Pegou? Então sobe agora a escada. Vem. Como é que passa aqui? Aqui. Vem, vem, papai. Vem. Vem, Sarinha, junto. Vamos, vamos subir aqui. Você já pegou, mamãe? Eu já. Só tô te ajudando. Vai, papai, usa aí o chitou. Isso, agora pega o osso. Peguei. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá, agora vambora. Gente, falta ainda um, dois, três, quatro ossinhos. Quatro ossinhos. Depois desse, o meu cabrinho tá amarelo. Cadê ele? Aqui. O Rubble, né? Rubble. 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 Achei engraçado o nome, Rubble. Gente, o Patrônia tá doido, gente. Tá doido. Tá do mal, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora, será que vai ser fácil, gente? Cuidado, gente. Tem um troço vermelho aqui. Então eu vou... Aqui. Aqui. A gente precisa de uma chave aqui. Eu acho que é aqui. Ai, meu Deus. Precisa da chave aqui. Não, até agora eu não achei nada. Tem umas caixas aqui. Será que tem alguma coisa aqui nessas caixas? Aqui, achei. Achou? A chave? Sim. O amarelo, ele é gordinho, né? Um gordinho. Aonde você achou a chave, Seria? Ah, não. É a chave de fenda. A chave de fenda. Achou, mãe? Não. Acho que eu preciso usar aqui, não. Tem outro lugar. Vem pra cá, ó. Por aqui. Deve ser por aqui. Ai, achei o cachorro aqui. Ai, tem de cara com ele. Olha ali. O olho. Aqui, gente. Achei a chave branca. Achou? Aham. Tem que subir essa escada. Ah, então vamos lá. Onde vocês ficam perdidos? Aqui, papai. Atrás, atrás, atrás. Aqui, atrás. Vem, papai. Não, mas você achou que serve pra gente, Seria. Ah, então vem, papai. Você abre ali, aí a gente consegue passar. Mas a gente ainda não vai ter acabado, né? Porque ainda tem essa chave de fenda. Isso. Agora precisa da chave de fenda aí. Pronto. Pronto. Ai, agora, papai. Vem, passa aqui. Passei, não. Pronto. Passou a mão, hein? Ai, eu também não tô conseguindo passar. Ah, então pega a chave de fenda. Não, meu Deus. Pega a chave. Vai, Seria. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Pega o osso. Vamos, vamos. Vai, pega, pega. Clica. Isso, agora vem, vem. Peguei. Vamos embora. Vamos. Cai aqui? Isso. Aqui que tem a chave, eu não tenho. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Volta por aqui. Aqui, aqui. Aê? Aí agora a gente sai. Ufa. Ufa, agora faltam três ossos. Vamos agora. Vamos no meu segundo favorito, que é o azul. O azul? Vermelho, aí. Azul. Vamos lá. O nome do azul é? É, como se fala? Jace. 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 E, gente, aqui tem um cofre. Precisa da chave branca. Chave prata, né? É. Dá uma pizza de comida. Uma pizza. Ih, lá vem ele. Não, policial. Meu Deus, prendeu. Gente, aqui. Tá preso o cachorro verdadeiro. Ah, não, não, não. Não, não, não. Aqui. Achou? Achou a chave? Acho que sim, né? Ah, não. Aqui precisa de uma picareta. Hum, tá ficando cada vez mais difícil, hein? É. Eu acho que esse daqui é o mais difícil, eu acho. É, achei a chave. Papai, é esse, é esse. Isso eu sabia, porque... A chave? A chave. Onde que vai agora? Ai, papai, corta essa picareta. Agora tem que pegar a picareta, será? Aonde a picareta? Então, quando você abrir a chave. Vamos lá usar a chave. Acho que quando você abrir a chave vai ter picareta. Vamos lá. Essa é a chave, papai. Aqui. Pegou a picareta? Então, vamos lá. Agora vamos voltar lá, papai. Vamos lá, tu pegou a picareta. Ai, que susto. Tem que pegar, né? Não, deixa que eu faço pra mamãe. Vem, mamãe. Vamos. Aqui, ó. Ah, abriu. Vamos, abriu. Ai, que bom. Uau, senhor. Aê, peguei. Eu não peguei. Não, não sei. Peguei. Ah, é? Vamos embora. Gente, agora qual que falta? O laranja? E o... E o... Como se fala? E o... E o... Ai, meu Deus. Parece que ele me pega. Laranja ou preto? Não tem preto? Tem preto? Ué. Ué, gente. Não é por aqui que sai? Não, gente. A gente foi num lugar errado. É. Já tem uma outra. Tchau, companheiro. Você que está preso. Tchau. O cara que eu nem conheço. Vamos lá, gente. Agora, então, vamos no laranja. Vamos. Ou nesse outro, que eu nem sei qual é. Deixa eu ver qual é. Ai, meu Deus. Cuidado, gente, com o raio. É mesmo? Um verde? Nossa, eu não me lembro de verde. Vamos verde? Vamos. Tá. Eu não me lembro do verde. Tem um verde. Já está aqui de cara, já. Qual que é o nome do verde? Rock? Rock. Rock. Eu me lembro desse nome na patrulha canina, Rock. Mas eu achava que o Rock, na verdade, era o amarelo. Tem uma coca aqui, ó. Aqui. Deixaram a coca aqui. Precisa dessa coca, será? Precisa. Precisa. Peguei. Pegou? Precisa muito mais. Vamos lá. Cuidado com ele. Não, aqui não. Não. Ali, ó, coca. Aqui, gente. Coca. Ah, tem que colocar a coca aqui. Ah, tá, tá. Eu tenho que colocar a coca aqui. Pronto. Aí, acertei. Tem que colocar a coca no lugar certo. Ai, meu Deus. Tu já colocou, né? Tá muito preciso. Aqui, gente, garrafinha d'água. Ai, cachorro pegou. Ai, não. Esse alguém nem falou que ele vinha. Ai, meu Deus, gente, a garrafinha d'água. Pronto. Eu acho que eu vou ter que fazer tudo de novo. Ai, tipo rosa. Vou ter que pegar a coca de volta. Ai, gente. Vou pegar a coca. Tem que pegar jornal também? Jornal, não, não. Não, porque tem um jornal aqui brilhando. Tem sim, eu acho. Ah, então tem. Tem. Cadê? Onde mais tem coisa pra pegar? Pronto, garrafinha. Aqui, mamãe. Vem cá, vem cá. Aqui, aqui. 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 Hum, a garrafinha. Pronto, e tem a garrafinha também de água. Garrafinha onde, gente? Vocês pegaram? Uma garrafinha de... Isso, aí. Aí atrás. E aonde tem garrafa de... Ah, é de reciclar, porque o dele é de reciclar, né? Aqui. Ah, foi até aqui, se eu não me engano. Aí. Aí, aqui. Aí. Pronto. Hum. Mais o quê? Vou esperar aparecer, né? Porque depois dá errado. Nossa, gente, nada foi no lixo do papel. Mas apertar, o que tem que fazer, gente? Tem que colocar. Só colocar. Eu tô colocando. Ele matou de novo. Gente, eu coloquei... É só clicar na lixeira verde. Entendeu? Ai! Ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar. E agora, gente? O que aconteceu? Ai, meu Deus. Você já colocou tudo, ou seria que... Sim, agora ficou vermelho e ficou tudo de novo. Pera aí. A menina saiu com o... Ó, só da garrafa. Tá. E, tipo, então eu vou fazer tudo de novo, gente. Ah, apareceu pra mim o osso verde. Então. Depois que coloca todos os itens. Então, eu coloquei todos e não apareceu, porque ficou vermelho. Ai! Que isso? Escapou com 20 minutos com a... 20 minutos de bom trabalho. Isso. Agora eu coloco outro. Ah, por que você já não catou tudo? Pronto, 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 pronto. Aê! Agora vamos esperar seu pai. Pera aí, pera aí, Pai, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Então, você tem que pegar tudo de novo. Pronto, papai, vem, papai, vem, papai. Falta a garrafa. Vem, vai, vai, papai. Pronto, e agora? O osso. Vai sumir, papai. Peguei. Isso. Ai, esse Raider tá todo matando. Agora, gente, falta o quê? O laranja? Não. O laranja, só o laranja. É, o laranja, né? Espera a gente, mamãe, também não. Tá, tá bom, tô esperando. Vamos lá, gente, vamos escapar disso daqui. Ai, meu Deus, o Raider quase pegou. Gente, agora vamos pegar o laranja. O laranja. O laranja é o... Também não me lembro. O laranja é Zuma. Zuma? Nossa, não me lembro não também. Aqui, tem uma chave aqui. É, chave branca, chave prata. Aqui, gente, que eu preciso usar aqui. Sai, sai. Ai, meu Deus, ele tá ali já. Ah, tá. Aqui, gente, tem uma tábua. E precisa, aqui na piscina da tábua. Tá bom, eu vou usar aí, tá bom? Tá bom, vem, papai, pra cá. Pra gente usar a tábua da Sarinha. É, vem, papai, vem, papai, vem. Aonde você está? Volta, volta. Última o quê? Última vista perto da piscina. Eu, tava a minha cara ali. Nossa. É. Aqui. O osso já tá aqui, papai. Não. Nossa. Esse daqui foi fácil. Ai, caiu. Meu Deus, papai. Ele quebrou comigo. Ah, papai. Meu Deus, vai. Pelo menos eu com... Ah, não. Gente, eu tinha recebido... Uma chave. Vermelha. É, eu também ainda tô. Tá. Aqui, gente. Precisa. Ai, espera, gente, Sarinha. Aê, papai, você conseguiu? Conseguiu. Cadê? Ali, ali. Aqui, aqui. Vamos, vamos aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, papai. Ai, Sarinha. Escapou. Mamãe, Brock Games, escapou. Eu escapei. Papai falou que escapou. Vamos esperar, papai. Vem, papai. Vamos, vem, papai. Escapou. Vem, papai. Vamos esperar, abri a porta. Vem. Vem, vem. Aqui. Olha aqui. Ó, ó. Tá falando que é o escorregador engraçado, legal. Vamos ver. Vamos ver. Ai. Ai. É o da Patrulha Canina. Ai. É o da Patrulha Canina. Ai. Meu Deus. Eu saí rolando. Conseguimos, gente. Conseguimos. Mas, gente. Se vocês gostaram do vídeo, escrevem nos comentários. Isso aí. Mas, então, foi isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau pessoal e não se esqueçam de se inscrever no canal Até a próxima Tchau e Uou Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games